E aí galera que tá acompanhando o canal do Vivo Então, primeiro passei e depois que eu saí da concessionária Tô voltando lá da concessionária, elas tem que tirar aí não sei o que da moto Pra fazer a placa, né? Fazer o emplacamento E é isso aí galera, tô meio curtindo, Rona NC 750 2016 Então galera, tô vindo aqui nesse vídeo Pra falar lá sobre a concessionária que eu comprei Caras agilizaram muito, mas muito mesmo Chegou a moto, já me ligaram Já deu certinho ali, só esperei os dias pra dar os trâmites pra desvincular da outra E deu tudo certo lá Então eu quero recomendar a vocês aí É... A concessionária Eco Sul Fica ali na Avenida Batel Lá, comprei lá com o vendedor lá, o nome é o Anderson Falem com ele lá que o cara é gente boa A beagilizou legal lá É... O cara é super gente boa mesmo E além disso ainda, ele me deu coisas que acho que nenhuma outra concessionária ia me dar Sabe, ele só pediu até pra mim não comentar Pra não gerar briga aí entre as concessionárias aí Mas pode ter certeza, cara Não é aquele capacetinho de casca de ovo de 50 a 60 reais É descontão, cara É descontão mesmo E eu recomendo, cara Porque eu tive dor de cabeça pra pegar a moto Sabe Não, não Tanto por causa lá dos vendedores Da concessionária Sabe, é difícil até de falar Porque Foram uma série de De problemas aí Que aconteceram E eu não vou nem comentar sobre isso Que agora eu tô feliz Tô com a moto Vou comentar só sobre a moto mesmo Ele... Deixa isso pra lá Agora eu tô com a moto Até o outro vendedor da outra loja Pô, gente Boníssima Boníssima Eu tinha começado a falar sobre a moto com ele Só que pena que a loja que ele trabalhava fechou E ele foi pra outra loja Então daí eu fiz o consórcio Com outro vendedor E foi aí que começou a dar os problemas Mas deixa pra lá Então Recomendar aí pra vocês Concessionária EcoSul Na Avenida Batel Vendedor Anderson Cara, gente boa Gente, olha Ele pediu pra mim não falar Mas Que desconto que ele me deu Eu acho que talvez até com o desconto que ele me deu Eu possa fazer uma Uma viagem aí Que eu tava pensando em setembro Que vale a pena mesmo Meu Deus Dois caminhãozão agora Será que a gente consegue passar? Problema é que não tem visibilidade, né? Motor agora a gente tem pra passar Gente, eu tô muito feliz com a moto Só que, sabe, azarada é azarada em qualquer tempo, né? O que que aconteceu? Eu peguei ela aquele dia Eu só dei uma voltinha com o meu filho E começou a chover Choveu o resto do dia Aí o outro dia choveu o dia inteiro Então é a primeira vez que eu tô saindo assim com ela, sabe? Cara, mas é um sonho realizado, meu Sonho realizado mesmo Vamos lá, o decalque ele já tinha tirado Eu não sei Parece que tem que tirar uma foto agora Mandar pro Detran Não sei direito como é que é Eu ia fazer emplacamento sozinho Pelo Detran Mas a taxa deles Até a taxa deles é boa Pro emplacamento Não Acho que vai dar uns 50 reais a mais Que se eu fosse no Detran Então pra evitar dor de cabeça Eu já resolvi fazer tudo por lá Já fica tudo certinho, né? Já fica tudo certinho Eu vou lá, emplaco Eu evito correria E no emplacamento deles Já tem a Acho que é o licenciamento Que é incluído Licenciamento E a confecção da placa Tudo junto na taxa Então é isso aí Vamos emplacar Vamos começar a pôr alguns acessórios Que eu vou querer A caixinha fica meio feio Mas Mas é muito prático, né? Então eu vou pôr a caixinha Vou pôr aqui o protetor de motor e carenagem Vai colocar o protetor de mão Talvez Agora eu vou equipando Então é isso aí, galera Concessionária é essa aí Avenida Mattel EcoSul Falem lá com o Anderson Que ele vai conseguir As mesmas taxas que ele conseguiu Pra mim E os brindes E... Não, e além de ele liberar De algumas coisas Ele ainda conseguiu um... Um brinde de 150 reais Pra vocês, velho Vale a pena Vale a pena, gente Nenhuma outra concessionária em Curitiba Faz isso Então é isso aí, galera Valeu Vamos aí Se inscrevam no canal, hein? Vamos fazer o canal aí Dar uma bombadinha É... Agora com esse modão aqui Com certeza que vai Então é isso aí, galera Valeu Obrigadão Até o próximo vídeo Gê Obrigado por assistir.